O que é que você quer? Você tá? O que é? Assim, eu vou botar ele aqui em cima agora e vou fazendo assim, ó Tá bom, tá, fica calmo Vou fazendo aí, né A gente vai conectar Aí deu, agora a gente chega devagar Agora pode ser muito tempo Não pode ser muito tempo Pegar um outro, vai ser aqui, ó E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL